Fala galera do Look Tips, eu sou a Bianca Almeida e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe o Poco X5 vs o M52 da Samsung. Qual será que é o maior custo-benefício de 2023? Ele é super bonito e é um smartphone custo-benefício pela sua faixa de preço. É claro que o Poco X5 é um lançamento. O Xiaomi no Brasil já é uma tristeza de caro, né? Então tem muita gente que opina por comprar, que opta por comprar importado, né? Que acaba compensando muito mais. Porque ele tá sendo vendido na Amazon Brasil mais ou menos por R$2.500, R$2.300. Então tá um preço muito alto, que a gente tem smartphones muito melhores do que ele e nessa faixa de preço, né? Então ele só vai compensar se você for importar ou esperar diminuir o preço. Mas eu também vou deixar o link na descrição, não sei quando você tá vendo esse vídeo. Pode ser que agora ele esteja em R$1.200, R$1.100, que daí vai ser muito legal. Em design, né? Os dois são super bonitos. Eu acho que o M52 é muito bonito por ter uma traseira espelhada. E o Xiaomi também é super legal com o seu design. E impressão digital a gente tem nos dois, na lateral da tela, no botãozinho Power. Que quebra é super um galho, né? Que você já apertar no seu botão Power e já desbloqueia o seu celular, que é super legal. As duas telas têm tecnologias parecidas. No M52 a gente tem uma tela sendo de 6.7 polegadas Super AMOLED. No Xiaomi é uma tela de 6.67 polegadas AMOLED. A tela Super AMOLED do Samsung com a tela AMOLED do Xiaomi não tem diferença em tecnologia. Porque as duas telas têm a economia de bateria. Como assim economia de bateria? Qualquer parte da minha tela que estiver na cor preta vai estar desligado. É basicamente isso. Por exemplo, é em volta do ícone da Netflix, ali onde tá preto e tá apagado. Também quando a gente estiver jogando ou assistindo. E o que eu também faço é colocar aqui nas minhas configurações no tema escuro. Porque aí no meu WhatsApp, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, vai tá tudo apagadinho no fundo. Então eu vou poder mexer muito mais, por muito mais tempo, na verdade, no meu celular. E as duas telinhas são de 120 Hz. Então a gente vai ter uma resposta de toque bem legal pra gente mexer no dia a dia. E principalmente pra gente jogar. Então em telas eles são a mesma coisa, mas em processador já não vai ser. O Poco X5 vem com o processador da Snapdragon 695 com 6 de memória RAM. Eu coloquei aqui o Aplaut 9, vamos jogar um pouquinho. E lembrando que ele tem um áudio mono, então sai som apenas por uma parte do meu celular. Não é a mesma coisa que um áudio estéreo, mas é um áudio bem legal. Vamos aumentar o som. E aqui no M52 a gente vem com o processador da Snapdragon 778G, que é o mesmo processador do Poco X5 Pro. E ele é um custo-benefício gigantesco, porque é um processador ainda mais potente do que o processador do Poco X5. E ele também tem 6 de memória RAM. E pra você ter ideia da potência de cada processador, entender o que eu tô falando sobre o M52 ser mais potente, a gente faz o teste no Tutu Benchmark e mede a pontuação dos dois processadores. Quanto mais alto, melhor. E pra você ter uma ideia, o M52 vai ter cerca de 547 mil pontos, que é uma pontuação bem alta. No Poco X5 a gente tem 395 mil pontos, que é uma pontuação legal também, mas o Samsung vai ser a melhor opção em games. Ah, e ele também tem um áudio mono saindo som apenas aqui embaixo. Outra coisa que é importante quando a gente vai comprar um celular novo são as suas câmeras. A câmera padrão do Samsung é de 64 megapixels e do Xiaomi é de 48 megapixels. A gente tem grande angular mais macro de 13 no Samsung e a gente tem uma grande angular de 8 e uma lente macro de 2 no Xiaomi. E a gente vai ter mais uma lente de modo retrato de 5 no Samsung. E a câmera de selfie do Samsung é de 32 megapixels e do Xiaomi é de 13 megapixels. Essa é a câmera do meu Xiaomi. Eu sei que a qualidade é bem mais baixa, mas presta atenção e escuta também o áudio e a estabilização do vídeo também. Essa é aqui minha câmera de selfie do Galaxy M52. E aí, o que você acha da qualidade de imagem, áudio e a estabilização? Você acha que tá legal? Outra melhor no Xiaomi. Então, em qualidade de câmeras e vídeos, eu acho que os dois se saem muito bem, mas já deixa aí nos comentários qual das duas câmeras tira as melhores fotos. Em bateria, os dois têm a mesma miliamperagem, que é 5 mil miliampere hora. A bateria é pra dar e vender, vai durar o dia inteiro. E as baterias podem durar até 1 de meio. Eu já testei, por exemplo, se você sair pra trabalhar e for mexer só no fim do dia, ele pode durar até o outro dia sem precisar colocar pra carregar. Então, é uma bateria muito grande. A gente tem a entrada pra fone de ouvido aqui no Xiaomi e infravermelho. O infravermelho é super legal, é um recurso da Xiaomi super legal, que a gente consegue tá controlando tudo o que a gente quiser. E ainda tem um aplicativo, que o nome dele é Mi Remote, é da Xiaomi e ele já vem instalado em todos os celulares da Xiaomi, praticamente. E aí, por aqui, você controla tudo. Ar-condicionado, televisão, ventilador, projetor, câmera, tudo o que você quiser, você controla por esse aplicativo gratuito. Então, em faixa de preço, o M52 compensa mais por estar 1.500 reais e o Xiaomi aqui no Brasil, por 2.000 reais, esse aqui não vai compensar nem um pouco. Mas quando diminui o preço e tiver mais ou menos a faixa de preço do M52, ele pode ser um custo-benefício, sim. Deixa nos comentários o que você acha dos seus celulares e o link tá na descrição pra você pagar barato do seu. Deixa o like e se inscreve no nosso canal. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo.